Aqui é o Pikachu, mais novinho eu vou mandar Aqui é o Pikachu, mais novinho eu vou mandar Porque dá, enganda, porque dá, enganda A porra da bocete é sua, deixa aqui Que zik, 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 zik já falar Chega aí novinho aqui, eu vou selecionar O melhor camarote pra gente ficar Só vai ser a maior putaria Você vai se amarrar, vai até hipnolizar Uma bocheza que vai te curar, mas cuidado pra não machucar Aqui no porteiro, tá muito da hora Eu vou aproveitar e pegar uma piranha agora Eu pego ela ali mesmo, encostada na parede até o dia amanhecer Aqui, aqui é o Pikachu, faz no que eu vou mandar Tu quer dar? Então dá, tu quer dar? Então dá a porrada Você ter sua, deixa quixi, 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 quiser falar Porrada, você ter sua, deixa quixi, 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 quiser falar Chega aí novinha, que eu vou denicionar o melhor camarada de ficar Lá vai ser a maior porcaria, você vai se amarrar Vai até hipnotizar, com a potência que vai te curar Mas cuidado pra não machucar, assim o puteiro Tá muito da hora, eu vou aproveitar E pegar uma piranha agora, eu pego ela ali mesmo Engostada na parede, até o dia amanhecer Tá muito da hora, eu vou aproveitar